Música 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 Who's that, 71? 71, yeah. I didn't see this team I didn't see this team play yet Música 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 Match up, search up Música Más Música Música Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Coates! Coates! 89, 22, 17! I got three of y'all over here, man! I'm gonna get, I've never been to work, man. Man, I got three! No! Let's go! Man, here we go! Ways! 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 Obrigado. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. . 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 Eu estou com a mão de mim. Eu estou com a mão de mim. Você está na primeira vez em Virginia. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite! Boa noite, Boa noite! Boa noite! Boa noite, Boa noite! Não. 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 30 segundos. Tem mais um jogo. Um jogo e meio. Apoi. Um jogo. Um jogo. Um jogo. Um jogo. Um jogo. Um jogo em Obisky. Um jogo. Um jogo. Um jogo. Um jogo prueba emibar ur salão. Um jogo. Ele fez um pouco de passos na primeira half. Como é que é? O que é o primeiro jump shot que ele fez, man. Ele não está passando atacando, é o que eu gosto. Os primeiros passos de jogo, ele estava apenas pulando e jogando 3. Ele atacou o primeiro passo passos e depois pulou. Mas ele está atacando o tempo, fazendo o jogo. Tchau! Seu? 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 Oh, the ref. Oh, the mean street. Oh, the... Oh! Man, he's so... He's hitting the right hand. Well, what's on the left hand? Now, you figure out his mouth, he's got 10 on him. Hey, he's so hard to guard. Oh, yeah. Except that he didn't knock it down. There's my guy. Why settle for that? We'll move away right there. Woo! 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 . 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 How he only got six players. . Não, não, eu não... Não, eu não... Ah, simples subs! Pois, pois, pois! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?